Para o mundo que tem valor, cantaremos a voz do Morro de Zequete com o arranjo de Marcos Leite e na sequência, Sobe o Morro e Não Se Cança, apresentará Lata d'água de Luiz Antônio e Jota Júnior, também com o arranjo de Marcos Leite. Samba, eu sou o samba, a voz do povo sou eu mesmo, sim senhor, quero mostrar ao mundo que tem valor, eu sou o rei dos terreiros. Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Samba, eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. De corações brasileiros, nós o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país. Viva o samba, vamos cantando, essa melodia do Brasil feliz. Eu sou o samba, eu sou o samba, sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. De corações brasileiros, nós o samba, queremos samba, mas o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país. Viva o samba, vamos cantando, essa melodia do Brasil feliz. Eu sou o samba ou o samba, vamos cantando, essa melodia do Brasil.